O que é pneumonia? É um processo inflamatório agudo que pode ser ocasionado por micro-organismos como fungos, bactérias ou vírus, ou mesmo a inalação de substâncias tóxicas. Elas vão acometer as vias aéreas inferiores, principalmente os espaços aéreos dos pulmões. Quais são os sintomas? Doutorássica, tosse seca ou com catarro, febre, calafrios, uma fadiga, fraqueza, uma sensação de mal-estar. Quais são as causas? Nós temos as pneumonia bacterianas, que são as mais comuns no nosso meio. Nós temos as pneumonia virais, que geralmente são ocasionadas por quadros gripais, infecções virais, por um vírus um pouco mais patógeno. Infecções fúngicas, então nós temos as pneumonia fúngicas. E as pneumonia químicas. Dentre as pneumonia químicas, é muito comum a aspiração. Então, pacientes que têm dificuldade na declutição vão ter o que nós denominamos de pneumonia aspirativas. E as pneumonia químicas, que ocorrem por inalação de agentes tóxicos. Como é feito o diagnóstico? É fundamental uma história clínica detalhada, associado a um exame físico detalhado, como a escuta pulmonar, onde nós vamos detectar alguns sinais específicos que podem sugerir a pneumonia. A partir daí, o médico vai sugerir alguns exames complementares. A radiografia de tórax, até a tomografia de tórax, onde nós vamos ter a reconstrução pulmonar de forma mais detalhada. Cultura do sangue, a pesquisa de PCR de elementos de agentes no sangue. Quais são as complicações? O derrame pleural, o empiema pleural, que são as complicações mais frequentes. E outras complicações, como o abscesso pulmonar e a pneumonia necrotizante. Sendo essa última responsável por internações prolongadas e, muitas vezes, levando o paciente a óbito. Existe um grupo de risco? O risco de desenvolver pneumonia é maior nos bebês, nos idosos acima de 65 anos, além de hábitos como tabagismo e consumo excessivo de álcool. Outros fatores que levam à deficiência imunológica, como, por exemplo, diabetes, neoplasias, doenças renais, também estão relacionados a um risco maior. Como prevenir? A vacinação, estar com o calendário vacinal em dia, é a nossa principal forma de prevenção das pneumonia adquiridas em comunidade. O que é isso? A vacinação, estar com o calendário vacinal em dia, é a nossa principal forma de prevenção das pneumonia adquirida.